Meus amores, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de geografia. Tia Kelly tá fazendo a revisão com vocês hoje pro nosso teste, tá? Tia Kelly deixou duas folhinhas lá na nossa plataforma aí. Quem puder imprimir, pode imprimir, mas quem não tiver como, não tem problema, tá? Pegue seu caderninho de geografia, escreva a data de hoje e a revisão de geografia e você só vai colocar a resposta, tá bom? Tia Kelly vai fazer passo a passo com vocês. Não precisa ir copiar, não precisa, pessoal. É só colocar. A Tia Kelly vai fazer aqui as respostas e vocês vão acompanhar com a Tia Kelly, tá bom? Então podem ficar tranquilos, tá bem tranquilo a nossa revisão. Na semana que vem, antes do teste, a Kelly vai dar um resumão de novo, antes de vocês entrarem pro teste, tá bom? De tudo que a gente vai estudar hoje. Então vamos lá? Então a Tia Kelly pegou a folhinha aqui pra gente acompanhar direitinho, tá bom? Então vamos lá. Na unidade 3, a Tia Kelly conversou com vocês sobre o quê? Sobre as moradias, né? Nós vimos que existem várias moradias que são feitas com vários materiais, né? Então hoje a gente vai trabalhar sobre isso. Então olha lá, existem diferentes tipos de moradias, né? Feitas de materiais diferentes para se adequar a cada ambiente e a cada família que usufruirá dela. Com certeza, né? Cada moradia é feita de acordo com o seu ambiente. Não é, pessoal? Então olha lá. No número 1, observe as moradias abaixo para responder. Na primeira moradia é a moradia dos índios, não é verdade? As ocas, elas são feitas assim, né? Umas bem grandonas, outras menores. Mas todo mundo, toda a oca com o mesmo padrão, não é verdade? Aqui, como é o nome dessa casa aqui, pessoal? É o iglu. Não é verdade? Ela é construída de gelo. Muito bem. E essa casinha aqui, o nome dela, a Tia Kelly conversou com vocês. É a palafita. E isso, essa casinha, ela é construída com umas estacas assim, ó. Que ficam bem na beira do rio, para que a água não consiga entrar para dentro da casinha. Então elas ficam bem altas em cima, né? Assim, bem altas para a água do rio não entrar. Então vamos lá. Observe as moradias abaixo para responder. Letra A está pedindo assim. Você já viu alguma dessas moradias? Sim ou não? Você já viu algumas moradias dessas? Você já chegou perto? Você já viu? Sim ou não? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. E se sim, qual delas? A 1, a 2 ou a 3? Então você vai responder, tá? Letra A. Você já viu? Tia Kelly não. Então eu vou botar não aqui. Ok? Se você já viu, coloca sim. E qual delas? A 1, a 2 ou a 3? Foi? Bem tranquilo, bem fácil. Agora letra B. Olha aí. A, pontinho, pontinho, é a moradia dos povos indígenas, pessoal. Qual é a moradia? E a Tia Kelly já deu a dica antes aqui. Qual é a moradia dos povos indígenas? E aí? A, oca. Muito bem. Olha aí. O, ca. Escreva aí. Para completar essa frase. A, oca é a moradia dos povos indígenas. Verdade. Aprendemos isso. Letra C. Vamos lá. Palafitas são moradias feitas sob estacas de madeira, para que a água dos rios não as alcance. Qual das opções acima mostra uma palafita? Tia Kelly já deu a dica. E aí? A letra A. O número 1, o número 2 ou o número 3, gente? Qual dessas mostra uma palafita? O número 3, não foi? Tia, a Tia Kelly conversou com vocês antes dessa pergunta aí. Então você vai colocar aí, ó. Nascer o número 3, tá? Só coloque a resposta. Quem não tem folhinha, não pode imprimir, não precisa. Coloca só a resposta, tá bom? Agora, pessoal, letra D. Iglus são moradias feitas em ambientes frios ou quentes. E aí, pessoal? Ambientes frios. Na verdade, essas casinhas, essas moradias, são feitas em ambientes frios. Muito bem. Então, letra D. Você vai colocar frio... Vamos aí. Letra D. Frios. Ambientes frios. Tá? Pronto, terminamos a primeira folhinha. Só vou ler aqui embaixo pra vocês, ó. Além de materiais diferentes, as moradias são construídas de formas diferentes também. Algumas são terras, né? Que são aquelas moradias bem baixinhas, que não tem andares, não é verdade? Outras são sobrados e existem apartamentos e casas com mais de um andar. Verdade. Então, vamos pegar essa folhinha agora e vamos responder o número 2. Prestem atenção, tá? Já quero eu botar aqui, ó. Número 2. Vamos lá. Responda utilizando 1, 2 ou 3 para representar sua resposta. Olha lá. Temos um prédio, não é verdade? Número 1, né? É um prédio. Número 2, uma casa. E aqui, número 3, um barraquinho. Não é verdade? Construído de madeira. Então, vamos lá. Letra A. No seu bairro, que tipo de moradia é mais comum? Você vai olhar para essas imagens e você vai colocar. Se no seu bairro, você costuma ver a moradia número 1, a moradia número 2 ou a moradia número 3. Olha aí, pessoal. Olha aí e você responda, tá? Tia Kelly vai colocar. Tia Kelly, mas eu costumo ver casas e prédios. Eu posso colocar a 1 ou a 2? Pode colocar. Não tem problema, tá? A Tia Kelly vai responder dessa forma. Ah, Tia Kelly, eu só vejo o prédio. Só bota o número 1. Ah, Tia Kelly, eu só vejo o número 3. Bota o número 3, tá? Eu vou colocar assim, ó. Número 1 e número 2, ok? Você pode colar, não. Só coloca o número 1. Não tem problema, tá bom? É o que você costuma ver, tá bom? Isso é uma resposta pessoal. Agora vamos lá. Letra B. Qual das moradias acima se parece mais com a sua? Você vai responder. Na letra B, tá? Vai colocar também. Número 1, número 2 ou número 3? Qual dessas moradias é parecida com a sua? E aí? Vou responder aqui, hein? Responda aí no seu caderninho. Letra B, número 1. Letra C, pessoal. Quais figuras representam moradias térreas? Aquelas moradias que só tem um andar. Térreas. E aí? Qual dessas figuras representa? A número 2 e a número 3. Isso aí. 2 e 3, tá? Bem fácil, bem tranquilo, ok? Agora, no número 3, muito tranquilo. Desenhe em seu caderno uma casa feita de madeira. E aí, pessoal? Desenhe aí no seu caderno uma casinha feita de madeira. A tia Kelly vai desenhar uma casinha aqui, hein? Vou desenhar assim, ó. Toda de madeirinha, tá? Toda de madeira. A janelinha. Desenhe a sua aí. Essa é a letra A, tá? Agora, letra B, pessoal. Um prédio feito de tijolos e cimento. E aí? Vamos desenhar um prédio. Um prédio tem mais de um andar, não é verdade? Tem prédio que tem dois andares. Tem prédio que tem três, quatro. Ih, tem prédio bem alto. Não é verdade? Você desenha o prédio aí. Tia Kelly vai desenhar. Vou desenhar meu prédio aqui. Tá? Várias janelas do meu prédio. Portaria. Pronto. Desenhei o meu prédio. E aí, pessoal? Agora, o último exercício. Quatro. Tá bom? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Vai botar V pra verdadeiro e F pra falso, ok? Então, preste atenção no que a tia Kelly vai falar aqui, tá? Ó, vou apagar aqui pra fazer o número quatro. Olha lá. Número quatro, letra A, tá? Coloca assim. Que aí você vai dar a resposta aqui do lado. Tá bom? Então, vamos lá. O pedreiro é o profissional responsável pela construção da moradia? E aí, gente? É verdadeiro ou falso? O pedreiro é o profissional responsável pela construção da moradia? Sim, o pedreiro é o responsável, não é verdade? Ele é o profissional que constrói as moradias. Então, essa pergunta aqui, ó, é verdadeira, ok? Então, coloque aí. V de verdadeiro, tá? Agora, pessoal, letra B. Vamos lá. O pintor é o profissional que cuida da parte elétrica da moradia? Ué, gente, qual é a função do pintor? O pintor não pinta as casas, pinta as paredes, não é verdade? E tem alguma coisa a ver com a elétrica? Mexe na fiação, né? Na luz? Não. O pintor, ele pinta, né? Então, olha lá. Olha a pergunta. O pintor é o profissional que cuida da parte elétrica da moradia? Não. Quem cuida da parte elétrica da moradia é o eletricista. Então, essa pergunta está falsa. Então, eu vou botar o F, ok? F de falso, ok? Isso aí. Não. O pintor, pinta. O eletricista que faz a elétrica da casa, ok? Letra C. O marceneiro constrói objetos de madeira? Sim. Isso aí é verdadeiro. O marceneiro que mexe com janelas, que constrói objetos de madeira, como mesa, não é verdade? Cadeira, bancos. Então, essa é a função do marceneiro, tá? Então, aqui, letra C. Essa resposta aqui, essa pergunta está correta. Então, é verdadeira. Tá? Verdadeira. A última, letra D. O vidraceiro constrói casa de palha? Gente, o vidraceiro constrói casa de palha? Nananina, não. O vidraceiro é que mexe com vidros, não é verdade? Então, ó. Está errada. É falsa. Então, na letra... No número 4 ficou. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. E letra D, falso. Ok? Bem tranquilo, pessoal. A tia Kelly vai fazer da mesma forma no teste. Nada de dificuldade. É só prestar atenção, tá? Estudem pela revisão, tá bom? Que vocês vão se dar muito bem. Então, um beijo grande pra vocês. Semana que vem, antes do teste, a tia Kelly vai fazer um resumão, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau.